Um ambulante de 28 anos foi assassinado durante uma briga que aconteceu em um bar no centro de São Paulo. O motivo do crime foi o som alto de um carro. A briga foi num bar e por um motivo banal. Som alto. Sabe o caso do som alto do bar e do carro dele. O carro era do vendedor ambulante Rafrônio França, de 26 anos, que ligou o rádio para comemorar o último dia de trabalho antes de tirar férias. Nesse bar no Bexiga, no centro de São Paulo, o ritmo era outro. Som escolhido por um cliente. Colocou uma ficha numa máquina de música e o senhor Alfrânio, que faleceu, ele chegou com um carro com som alto. E a briga começou por briga de som. Motivo fútil. O ajudante de pedreiro José Geraldo da Silva Júnior, de 19 anos, atacou o vendedor ambulante pelas costas com golpes de faca. Na frente da filhinha dele, que ele foi visitar. Ele foi, acho que, pegar ela para levar para a casa dele. Aí não deu nem tempo. Quem emprestou socorro foi um jovem que prefere não se identificar. A vítima morreu no pronto socorro. Levei para o hospital. Cheguei lá, ele olhou para mim e aí já foi embora. Quando os policiais chegaram, o assassino já tinha fugido. Eles pediram então para ver uma foto do suspeito e fizeram buscas pela região. Quase cinco horas depois do crime, ele foi encontrado. Caminhava debaixo de um viaduto e tentou escapar quando viu a viatura. Mas José Geraldo acabou preso. Logo à frente conseguimos abordá-lo, né? E perguntou, por que você está correndo? E ele todo nervoso, já olhamos e identificamos ele. Na viatura, o ajudante de pedreiro teria confessado o crime. Como não conseguiu ouvir a letra de uma música, tirou a vida de um pai de família trabalhador. Só queria comemorar, como sempre. Ele sempre chegava feliz, alegre, ligava o som, conversava com todo mundo, brincava, não arrumava briga com ninguém. Infelizmente encontrou esse cara. Louco.